Depois dos eventos de crise sombria nas infinitas terras, a Liga da Justiça não existe mais. E a gente precisa de uma nova super equipe pra assumir aí o papel de grandes defensores da terra. E entra em cena os titãs do Tom Taylor e Nicole Scott. Bom, Tom Taylor tá fazendo história aí no título do Asa Noturna, né? Concorreu, ganhou o Eisner, acontece de tudo, é uma revista incrível. E aqui ele traz esse mesmo dinamismo pros titãs. A gente vê uma equipe aí composta por Asa Noturna, Flash, Estelar, Ciborgue, Dona Troi, Mutano. Então é aquela formação dos titãs bem clássica, né? E a gente vê agora eles enfrentando aí o desafio de serem os grandes responsáveis pela terra. Bom, no caminho deles a gente tem Amanda Waller e o Pacificador, né? Então a Amanda aí com as suas convicções de como as coisas deveriam funcionar. E a gente tem também um mistério, né? Logo na primeira edição, o Flash, o nosso querido Wall West, aparece morto. Mas o que será que aconteceu? Será que é ele mesmo? Não é? Bom, a história do Tom Taylor vai se desenvolvendo aí, né? E a gente vê uma trama que mistura de maneira muito legal nostalgia, mistério e ação com pequenas pitadas de humor. Mas aquele humor é muito conveniente, muito bem-vindo. Coisa que o Tom Taylor já vem fazendo bem aí na série dele do Asa Noturna, tá? Um dos vilões clássicos dos titãs, né? O Irmão Sangue, também aparece aí nas páginas dessa HQ. E, galera, é nostalgia pura. Bacana dizer que se você não tá acompanhando o Universo DC, não tem problema nenhum. Você pode pegar esse título aqui que, cara, tirando uma citação ou outra, você não tá perdendo absolutamente nada. Você vai conseguir pegar esse título aqui e ser feliz. E se você tá lendo o Universo DC, cara, tem bastante coisa legal que você vai ver que se conecta aqui, né? Então tem umas conexões divertidas. Se você é fã dos titãs, gosta lá daquelas séries clássicas, né? Em especial a série lá do Pérez, que deu origem a tudo e etc. Eu tenho certeza que você vai se divertir com essa série aqui. Beleza? Cara, pra mim, até aqui, pelo menos, esse é um primeiro arco. A série continua, né? O primeiro encadernado aí. Pra mim, até aqui, 4 de 5 Bacons. Espetacular. É isso que a gente busca quando quer ver uma série de super-heróis. Então, assim, não tem absolutamente nada que a gente possa reclamar. Bom ritmo, boa entrega, boa arte, bom plot. Então, vale muito a pena. Fica aí a dica pra vocês. E fiquem ligados aqui na UB, que em breve a gente volta com mais quadrinhos.